Beleza, cambado? Bom, agora eu vou explicar sobre microcernio e talvez se dê tempo sobre kernel híbrido, tá? Assim, por que eu tô fazendo explicação sobre kernel? Que foi a coisa que ele se embaralhou no início do vídeo, então eu tô explicando. Como eu falei, eu nem precisava estar explicando, tá? Por exemplo, ele falou assim, não entende como funciona muito bem o microcernio. Bom, eu não precisaria estar explicando porque já tem um vídeo do Andrew Turnbull aqui no canal onde ele explica. Repara só essa frase. E já tem no artigo. Mas galera, o microcernio funciona mais ou menos assim. Diferente do kernel monolítico, onde era o kernel que faz as coisas. O microcernio, na verdade, ele tem outros programas que fazem as coisas por ele. A parte de vídeo é outro programa. A parte de áudio é outro programa. A parte de acesso à internet é outro programa. De file system é outro programa. É esse programa chamado de daimons, tá? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, uma curta série sobre daimons, onde eu explico isso. Essas daimons são chamadas de servidores. Então você tem o servidor gráfico, o servidor de áudio, o servidor de acesso à rede, o servidor de file system. Pra que servem esses servidores? Eles são como se fossem escudos para o kernel, tá? Nessa imagem aqui você mostra o kernel, ele faz tudo. E se eu ver uma quebra no kernel, no sistema, ele quebra todo. Enquanto que no microcernio, como são serviços todos separados, então se quebrar alguma coisa, só quebra aquele serviço. Você reinicia, ele volta ao normal. Existe microcernio, galera, que ele faz isso sozinho. Se ele quebrou, ele volta sozinho. No caso, tem até as daimons, elas se comunicam entre si. Se uma parou, essa pode reiniciar ela e tal. Eu faço uma analogia. Geralmente era o que eu fazia para os meus alunos, comparando o microcernio ao sistema solar. Por quê? Porque os planetas do nosso sistema solar, inclusive os planetas anões, estão agrupados de uma forma para proteger a Terra. É, a existência dos planetas do nosso sistema solar está mais voltada a proteger a vida do nosso planeta do que a existência de vida neles em si. Tanto que a Terra mesmo, ela está num ponto muito estratégico de existência de vida. Um pouquinho só para frente é quente demais, um pouquinho só para trás é frio demais. Então assim, ela está num lugar privilegiado. O que não convém é o assunto que é simplesmente para poder mostrar melhor. Os planetas e inclusive os anões, os planetas anões, eles ficam agrupados de forma a proteger a Terra. Tanto que tem vídeo da NASA e fotos, inclusive, que mostram meteoros que estavam vindo para a Terra. E o planeta Júpiter simplesmente puxou para dentro dele, explodiu dentro dele. O planeta Júpiter, inclusive, ele é uma grande bola de magnetismo protegendo a Terra. Tudo bem, ele é toda uma camada gasosa, o núcleo dele é sólido, que descobriram. Mas ele, em si mesmo, ele é uma bola de gás, totalmente gasosa, com um campo magnetismo gigantesco. Tanto que assim, o cometa está vindo, pum, ele puxa lá para dentro dele e não deixa vir para a Terra. Além da camada de ozônio, tem os planetas. Então eu comparo o microcérneo ao sistema solar. Imagina que a Terra é o microcérneo e os planetas em volta da Terra, inclusive os planetas anões, são os servidores, as daimons. Entendeu? Então é assim que eu comparo o microcérneo. O nanocérneo e o exocérneo têm relações parecidas com o microcérneo. Mas agora eu quero notar uma coisa aqui, tá? Assim, galera, que muita gente não entende. O Linux, ele não faz tudo por si só. Tá? O Linux também tem daimons, não só o Linux. Mas os BSDs possuem daimons. Até onde eu consigo me lembrar da história foi lá onde surgiu. As daimons surgiram nos BSDs. Tanto que, assim, as daimons dele você controla através lá do barretc barra rc.d nos BSDs. O Slackware da outra é isso muito forte. Os baseados no System 5, você vai em barretc barra init.d e lá você tem. Você para lá o Samba, o Squid, o Apache, que são essas daimons que controla. Você também tem o comando no System 5, o service. E tem o invoke rc.d que eu já mostrei aqui no canal também. Você controla essas daimons através do invoke rc.d. Um ponto histórico do Linux. Quando ele surgiu, ele não tinha daimo init. Daimo init, galera, é o primeiro processo que o kernel carrega. Então, assim, nós temos a daimo init, tem o kernel. O kernel fica responsável por cuidar dos drivers. E a daimo init fica responsável por cuidar de processos. Isso no Linux, galera. Então, esse processo que a gente está cuidando geralmente é a daimo init. Tanto que você tem o comando ps3, que quando você dá, você pode ver lá os processos agrupados. E se você dá um pipeless, aqui em cima, então, eu estou vendo, ó. Systemd, mode manager, gbus, network manager, account daemon, acpid, ageri, avarri, colord. Então, assim, quem cuida disso aqui, galera, é a daimo init. No Gen2 surgiu o OpenRC. No Ubuntu surgiu o Upstart, que morreu em favor, inclusive, do Systemd. E na empresa Red Hat, lógico, mas financiando, surgiu o Systemd. A primeira versão foi no Fedora, se eu não me engano, no 15, uma coisa assim. Fora que ainda tem o run init, tem vários. Eu tenho um artigo no blog, onde eu mostro várias outras daimons que estão disponíveis para Linux. A distribuição VoidLinux, por exemplo, ela usa o run init. Tá, então assim, nós temos o kernel, que cuida do hardware, né, dos drivers. E a daimo init, que cuida dos processos, no user space. Tanto que mais uma coisa interessante que todo mundo precisa saber, ó. Ó, eu peguei essa informação aqui, ó, no livro Linuxy, manual Linuxy, que inclusive é o melhor manual de Linux em inglês que eu já li. Foi escrito pelo belga de língua holandesa, Sven Vermoilen, que é um desenvolvedor do Gentoo. Ele cuida da parte do SE Linux, no Gentoo. Inclusive, SE Linux é uma coisa que eu ainda vou tratar no canal também, tá, galera? Porque, assim, eu acho que virou um alarde muito grande. Ah, porque foi desenvolvido pela Agência de Segurança Nacional, apontaram pra cabeça a família do Linux. É uma putaria que virou isso aí. Então tá, então eu vou ler aqui, eu traduzi pra vocês entenderem o que que ele fala. Tá na página... Eu não vou falar página não, tá, galera? Na verdade eu tenho raiva de falar qual página, porque se não, a pessoa vai lá na página e pronto e acabou. Eu prefiro que ela leia o manual pra ela poder aprender. Mas é mais ou menos na metade do manual, na parte de módulos no Linux. Ele fala o seguinte. O kernel é responsável pela maioria do suporte a hardware. Ele contém os drives para acessar e comunicar com o hardware. No entanto, há também muitas ferramentas de user spaces exigidas para, com sucesso, trabalhar com o hardware. Por exemplo, suporte para impressão dentro do kernel está limitado ao suporte à porta da impressora LPT ou USB. Mas os drivers da impressora em si estão no user space. Outros exemplos são os scanners. Dentro do kernel, você precisa de suporte à USB ou à SCSI. Mas não há drivers para o scanner em si no kernel. Esses estão no user space. Então, galera, os drivers do Linux, eles não ficam necessariamente no Linux. Bom, se você compilou nele, está nele. Mas assim, os que você carrega, como eu expliquei, como módulos, eles vão rodar no user space. Tá? Então, assim, você tem a daimonit rodando no user space e os módulos rodando no user space. Tá? Então, há essa proteção. Eu acho isso, assim, o melhor dos dois mundos. Você tem o kernel monolítico rodando muito bem, trabalhando, colocando em produção. Mas você tem essa questão de camadas. Inclusive, é outra coisa que eu peguei isso aqui, ó. Uma nota aqui no manual da IBM, tá? Em anatomia do kernel Linux. O link vai estar na descrição. Especificamente, inclusive, nas propriedades do kernel Linux, tá? Vamos lá. Está escrito assim, ó. O kernel Linux implementa vários atributos importantes de arquitetura. E o nível avançado, em níveis mais baixos, o kernel é dividido em camadas e em diversos subsistemas distintos. O Linux pode também ser considerado monolítico, porque agrupa todos os serviços básicos dentro do kernel. Tá bom por aqui. Então, deu pra ver, né? Que, assim, os serviços básicos estão dentro do kernel, mas ele trabalha com camadas. Então, assim, ele tem essa proteção, digamos, do microkernel. Ele tem uma certa proteção muito boa. Uma anotação que eu quero fazer sobre o microkernel. Ele é muito bom pra meio acadêmico, mas para colocar em produção, é difícil pra caramba você ter um sistema operacional microkernel hoje que faça isso. Tá, agora eu vou anotar o seguinte, uma coisa que ele falou. Tudo bem, aqui foi até interessante. Exemplos de sistemas operacionais são microkernel. Ele mencionou o hardware de o minix, o KNX. Beleza. Exemplos de sistemas operacionais com kernel monolítico. Ele citou Linux, BSD, na verdade são BSDs, porque é mais de um. E o Windows. O Windows, galera, ele não é um sistema operacional com kernel monolítico. Ele é um sistema operacional com kernel híbrido, que eu vou tratar no próximo vídeo, tá? Outros sistemas operacionais com microkernel, que eu gostaria de citar. Tá, ele citou o minix, o KNX e o herd. O herd é uma bosta. Não, literalmente, o herd é uma bosta. O que lá não é nem útil. Mas, bom, você tem o fuxia, que tá muito falado aí, que é desenvolvido pelo Google. Quebrando aqui mais um vídeo que eu vi no YouTube, tá? O cara aí tem milhões de inscritos e falou assim, ah, o fuxia é diferente do Android. O Android, ele não é customizável, sabe? Então, assim, não tem nada a ver, galera. O fuxia, ele não vai tomar o lugar do Android, não é essa a intenção dele. Não tem nada a ver com o Android não ser customizável, que ele é customizável pra caramba, na verdade. Na verdade, o fuxia, ele está sendo focado para a internet das coisas. O melhor candidato hoje para a internet das coisas é o Linux. Mas, devido às ferramentas como GLibC e GCC, que estão deixando o Linux muito grande, então as empresas começaram a focar em outros sistemas operacionais que possuem microkernel, por ele ser pequeno. Só que tem um artigo do meu kernel, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que mostra que o pessoal da equipe da Linux Foundation já trabalhou em revidar isso, esse problema. Eles adotaram a biblioteca Muscle. Muscle é simplesmente sensacional. E adotaram também melhorias no GCC, no compilador GCC. E adotaram o LLVM. O LLVM tende aos poucos ir tomando lugar mesmo no GCC, e assim espero. Então, por uma hora eu fico aqui. Espero que vocês tenham gostado. E só ajude a vocês. Consultem lá um artigo no meu blog. O link vai estar na descrição. Sobre os cinco modelos diferentes de kernel. Isso aí, um abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho